Disseminador da cultura em suas diferentes facetas, ele tem muito a nos ensinar quando o assunto é arte. No Papo Gerais, a segunda parte da entrevista de Celso Machado e Carlos Guimarães. Olá! No programa de hoje, o nosso Papo Gerais continua com o Carlinhos Guimarães. Nesta parte, ele vai falar sobre a sua participação na vida cultural da nossa cidade. Carlinhos, quando e o que te levou a entrar nessa área de produção cultural? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que a gente tem, às vezes, alguma sina, eu diria assim. Porque, por exemplo, eu permaneço em Uberlândia até hoje. Eu acredito que por sina, porque várias vezes eu tentei sair de Uberlândia e algum acontecimento, alguma coisa, me atraía de volta. E como foi a experiência de ter uma casa para promover eventos culturais? Assim, no sentido artístico, foi uma experiência maravilhosa. No sentido financeiro, nem tanto, né? Porque a cidade era bem menor. E se tivesse tido um retorno maior que garantisse a manutenção daquele espaço, ele existiria até hoje. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu prosseguir com aquela história. Mas foram três anos, assim, muito intensos, né? Tanto que faz dez anos que eu fechei o Estação Cultura e, até hoje, quase que diariamente ele é mencionado. Como ela é mencionada aqui nessa entrevista, sempre alguém à borda, na rua ou em algum assunto, faz alguma referência à Estação Cultura. Porque foram três anos que aconteceram, assim, muitas coisas, né? Eu diria que a gente conseguiu viver uns dez anos ali em apenas três, né? Foi realmente um... sem modéstia nenhuma, foi um marco na história da cultura em Uberlândia. Assim, daria pra relatar aqui, duas horas de programa, vários acontecimentos, várias personalidades artísticas do país que estiveram lá. E várias experiências também de frequentadores, né? Que passaram a adotar aquela casa como se fosse sua e alguns até conheceram o marido, a esposa lá dentro. Enfim, é uma história fascinante. E como está a vida cultural de Uberlândia hoje? O teatro deu uma guinada aqui, não deu? Deu uma guinada. Eu acho que a inauguração do Teatro Municipal de Uberlândia foi um divisor de águas, né? Assim, faltava na cidade esse espaço. E ainda falta muito pra esse espaço se tornar um espaço ideal, né? Ele tem algumas precariedades e alguns problemas de gestão. Eu, particularmente, penso que um espaço como aquele, ele não deve estar sob a tutela do poder público, porque ele não é sustentável, né, como um órgão público. Eu acho que ele tinha que ser gerido por uma fundação, por algum grupo de empresários. Tem um aspecto mais maduro, comercialmente, dizendo, né? Pra poder ser melhor sucedido e garantir uma estrutura mais prática, né? Pros usuários. Mas foi, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas em Uberlândia. E a cidade deu uma guinada a partir da abertura desse espaço. Mas eu acho que ainda falta, Celso. Com a mais absoluta sinceridade, eu acho que é um aspecto onde Uberlândia não acompanhou o desenvolvimento acelerado da cidade, sabe? Eu vejo hoje empresários, artistas, produtores com uma sensibilidade, com um olhar mais crítico, com um olhar mais maduro pro cenário cultural de Uberlândia. Mas eu acho que ainda falta também entender um pouco mais o que a arte representa, o que o marketing cultural representa, o que o teatro municipal representa, né? E ter uma lida mais amadurecida com essa relação toda, né? É onde a nossa cidade ainda tem que evoluir um pouco mais. Mas a gente tá caminhando pra isso, né? E tem que ser otimista que em pouco tempo o cenário ideal pra cultura em Uberlândia vai estar instalado, né? Mas a gente tem que caminhar mais um pouco. Carlinhos, mas você que tá sempre ligado aí à produção cultural, como que é separar, assim, um projeto que tem um apelo mais, vamos dizer assim, artístico, de um mais comercial? O risco, a decisão de você falar assim, nossa, esse vai dar certo? Às vezes com a dramaturgia, uma coisa menos, vamos dizer assim, popularesca, e o risco disso? Eu particularmente, Celso, eu tento imprimir uma marca, né? É assim, eu acho que hoje, felizmente, tem muita gente que quando vê o meu nome associado a um projeto, percebe que existe uma qualidade artística. E eu vejo muitos produtores, às vezes começando, que eles dão tiro pra todo quanto é lado, porque eles estão mais interessados no resultado financeiro. Eu, em algumas ocasiões, eu prefiro não ganhar nada. Claro que preferir perder ninguém prefere, né? Mas às vezes a gente perde um pouquinho, às vezes não ganha nada, mas mantém uma marca, uma linha de trabalho. Eu recuso, já recusei muitas produções que eu considero caça-níquees, que eu acho que são, às vezes são espetáculos meia boca, criados apenas pra seduzir um público, e aí o público sai meio frustrado daquilo. Porque a relação que uma pessoa tem, principalmente com o teatro, ela é muito delicada, né? Sempre, toda sessão tem alguém que nunca pisou no teatro. E teatro é, ame ou odeie, né? Se ela tiver uma experiência ruim, ela nunca mais volta. Ela nunca mais vai querer assistir uma peça na vida. Agora, se ela tiver uma experiência fascinante, ela vai querer assistir todos os espetáculos dos grupos de fora, dos grupos locais. Cria-se um movimento que favorece a evolução cultural em Uberlândia, entendeu? Então, eu acho que esse comprometimento é que os produtores devem ter, de escolher bem o que vai trazer. Porque, infelizmente, tem muita gente aventureira, produtores, artistas, que percorrem o país só pra ganhar uma grana mesmo. E acho que, embora o lucro seja o objetivo de todo mundo, do artista, do produtor, eu acho que ele não deve ser a prioridade, né? Porque isso é uma intervenção artística e ela tem a ver com o coletivo, né? Com as pessoas que vão ali assistir também. Então, eu acho que deve ser muito bem pensado. Na minha atuação, eu procuro delimitar isso. Eu procuro escolher muito bem o que eu trago, o que eu vou oferecer pra população, que tipo de projeto que eu vou me envolver também na cidade, os artistas que eu vou trabalhar aqui dentro e os que eu vou trazer de fora. Eu acho que isso é fundamental pra você construir, né? Uma história mais sólida, né? Que vai te beneficiar, vai beneficiar o artista e vai beneficiar o público também. Entendeu? Eu acho que é isso. Carlinhos, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. E por você ajudar tanto a gente aqui no Almanac, tá? Tamo aí. Até a próxima. E hoje, nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandedeontemsempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção arroba uberlandedeontemsempre.com.br E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina É o que não passa O que fica Se aqui nasceu inspiração Se veio pra cá É devoção Paixão Pela nossa terra Acompanhe as nossas matérias É o que fica A CIDADE NO BRASIL